Zé de carro, fazia assim, Zé de carro. E a miséria fica do mesmo jeito, Zé de carro. Na mística. Vai pegar o sorrão com a semana, vem pegar o sorrão e sai. Mandar o vinde, caralho. Ei, manda pra mim, pô. É o capitã de ôtubro, cadê, tu... Esse é o maracatu, o leão vencedor, meu filho. Esse tem história pra contar. Alô, meu filho, abração, viu? Alô, Jari, desenrolar. Vamos abrir espaço. Ainda tem cerveja gelada, viu? Preço de cinco reais. Vamos mais cuidar o leão vencedor. Pra ver essa nação na rua. Deus está aqui, ah! Está bonita a nação! A porta está preparada, hein? Não, não. Música Música